Música Fala rapazes da beleza Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Who's Your Daddy E eu chamei de novo o Luiz, ô Luiz Que que foi? Tudo bem com você? Não Por que não? Porque você tá aqui Brink Você tá com o esquelo nas costas Eita Smoke it every day Não Bom galera, pra quem não sabe como que funciona o Who's Your Daddy Basicamente o Luiz vai ser o pai e eu vou ser o filho No caso hoje vocês escolheram o Riolo e o Lucario, né E a função do Luiz é não deixar eu morrer e o filho é retardado e quer morrer Então Já falei que parece você, né? Que esse bigodinho, né? Ô, fica quieto aí do meu bigodinho Isso aqui eu tô fazendo cosplay do último vídeo Que quem não viu passa aqui e vai lá e vê E o Luiz me matou no último vídeo Não, não era pra ter contado isso não Mas ele vai ter que ver de qualquer jeito Ok Então tá Então é isso galera Se você quer que continue a série Deixa aquele like favorito Comenta em Pokémon que a gente pode fazer aqui E é isso aí Então Vamos para o vídeo Ai meu pai só quer saber de treinar, treinar, treinar Eu quero ver um Pokémon de fogo Cadê meu pai? Pai Pai, você tá brincando de corrida de Naruto? Tô Agora olha o Jutsu Você vai se inscrever na corrida de Naruto de São Paulo, pai? Hã? Você vai se inscrever na corrida de Naruto? Vou Você vai comigo? Não, eu não sei correr Você sabe sim E eu não sou um Lucario ainda Mas você sabe correr igual o Narutinho, corre? Não sei não Sabe sim, tá correndo igual o Narutinho Olha, eu sou o Narutão Pai, achei que é o Narutinho Não, vou ser o Narutinho Eu sou a raposa de 9K, até o Narutinho Você tá vendo muito Narutinho, pai Vou até voltar a correr igual o Narutinho É Pokébola Ô pai, eu não quero ser mais um Pokémon de fogo não De lutador não Eu quero ser um Pokémon de fogo Mas você não tem poder de fogo? Como é que você quer ser um Pokémon de fogo? Não, acho que eu tenho Olha aqui O quê? Olha aqui Não Não, 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 não Olha aqui, pai Devolve isso daqui Devolve isso daqui Devolve Devolve isso daqui Rapaz Que olhinho Eu sou muito sinistro, pai Olha isso Olha isso, pai De olhinho Dá isso aqui Você tá me chamando de o quê? De rolinha Ah, pai Só mais um, vai Não Ah, tá, pai É estranho E de água Posso ser um Pokémon de água? Não, tu não pode ser Pokémon de outra coisa Você tem que ser um Pokémon lutador Ai, pai Mas lutador é chato Por que é chato? Não gosta de dar umas porradas Só sei chutar e bater Nossa Isso não é legal? Não, eu tenho que ser sinistro Mas tu é sinistro dando umas porradas Ah, eu vou brincar de ser o porquinho aqui junto com eles Ah, tu se identificou bem com eles Olha aí, parecido É, eu vou ficar aqui pra sempre agora Aqui mesmo Não vou lá Não vou lá Tá bom, fica aí Tá tranquilo Fica aí com os porquinhos Onde você vai? Coisa da Naruto, né? Vou dar um rolê Ah, pai Para de correr com o Naruto Tchau Tchau Não, pai Eu vou ficar com saudão Meu pai me abandonou E eu vou pular na lava Não, 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 não Que lava o quê? Que lava o quê? Pai, eu vou pular aqui Volta Não vai Sai Sabe o que Pokémon que é esse que você acabou de falhar? Ah O que lava? Filho O quê? Você é péssimo Eu aprendi com você, papai Você, você é muito ruim Você é muito bom Que lava? Ô, tu sabe qual é o dinossauro preferido da buba? Aquela do Dragon Ball? Qual? O Bulbasauro Eu quero ser um Bulbasauro Você nunca vai ser um Bulbasauro Ah, pai Por quê? Porque você não tem nem aqueles negócios pra soltar o negócio de... Como é que é? Esqueci o nome Nossa, pai Você não sabe nada de Pokémon, pai É aquele que mete o louco que segura com esse pozinho lá O chicote? Esse aí mesmo Você não tem nem isso? Nem você Nem você Você é só um Lucario Mas eu... Quer ver o que eu faço? O quê? Pai, achei no oeste Isso foi um pulo, pai? 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 Olha em cima da motoria russa Não, seu pai Eu vou na motoria russa também, pai Não, não vai, não Não, seu pai Eu vou meter o louco lá na motoria russa Não, vai Ah, seu pai Para de chegar do nada Você não pode fazer isso Não deixei Eu vou lá na motoria russa, seu pai Montanha russa o quê? Se você entrar na motoria russa, você vai ficar de castigo Ah, você vai tirar o quê de mim? Na corrida do Naruto? É Pai, vamos dar uma roda gigante, pai Eu não entro na roda gigante Pronto, entrei Ah, pai, vamos na roda gigante Se eu quero lá em cima Ah, pai, você me colocou no outro Vamos dar um rolê? Pai, eu tô perdido aqui em cima, pai Eu tô dando um rolezinho Ah, pai, você tá comigo, ainda bem, pai Você tá comigo? Pai, se eu me... Se eu pular daqui? Não Ah, pai, por isso? O que você tá fazendo aí, fião? Não sei, pai Você tá metendo o louco em mim Pai, o que você tá fazendo, pai? Eu não sei também Eu tô perdido aqui Ah, nem na roda gigante eu posso ir Eu vou brincar de cavalinho aqui Já que eu só posso fazer isso Não vai brincar de cavalinho, não Vai se machucar ainda aí? Nossa, pai Nem de cavalinho Não, vamos na gangorra aqui, ó Não, eu não quero na gangorra também Por que você não quer na gangorra? Nossa, agora eu tenho um poder novo, pai Que poder? Até eu aprendi você, não Qual? O que é isso daqui, ó? Ah, o que é isso? Toma, pai Dancha, pai Você tá dando pipoco Dancha, pai Dancha, pai Não, não, não Dancha, pai Devolve isso aqui Eu vou te pegar Eu vou te pegar Não vai, não Não vai, não Não vai Não vou? Ah, pai Pede desculpa Não vou pedir desculpa Você pegou minha alinha Você acha que vai meter o louco em mim? Eu sempre meto o louco em você Pega a comida aí Pra você não passar fome Pelo menos comer eu posso, né? Não Também não pode Não Eu vou brincar no cavalinho Eu posso fazer isso? Tá, vai Brincar no cavalinho Eu vou só lhe fazer um totôzinho Rapidinho Ah, você vai fazer um cocôzão, pai Meu pai é muito idiota mesmo O meu Ô, pai Pai Cadê você? Aqui atrás Que? Agora eu sou o Naruto completo Por quê? Ó, tipo Eu corro igual o Naruto, né? Aham E eu tenho até a shuriken dele, filho Ah É o quê? Olha, rapaz Eu tô sinistro, pai Ah, você quer brincar então? Vem aqui então Vamos brincar então Ele tirou o alvo Você não é o zoeiro? Eu sou Eu tô, ó, pai Corre igual o Naruto Aí, pai Corre Pera que ele tá vindo mesmo, pai Sai, pai Sai, pai Vem cá Pronto Pai Tá vivão Devolve isso daqui Devolve Eu nem consigo pegar esse negócio Devolve Dá a minha velhinha do bolo, pai A velhinha do bolo? É Eu não vou usar pra nada, ela Dá a velhinha do bolo Cuidado Não, não, filho Vai explodir tudo Ah, eu desisto de você Olha aqui Eu posso Eu posso falar O que foi, pai? Eu desisto de você Por que Ah, a partir de hoje Eu vou voltar a ser O Alakazam Eu não sou seu pai Você é adotado Tchau É sério? Eu sou adotado Ah, pai 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 Vou ficar aqui pra sempre Esperando meu pai Pai Papai Já que o meu papai É adotado Eu vou querer virar um quilava Ali na quilava Tchau Não quero brincar mais Bom, galerinha Vocês viram que o Luiz me adotou, né Luiz? Cadê você, Alakazam? Fica quieto, adotadinho Ô, você para de falar Você não fala assim de mim Por que não? Porque eu sou adotado Ah, mano Eu fiquei muito triste No meio do vídeo Ah, mas ficou legalzinho Não, meu A sua era adotado Tadinho do Riolo Como que ele vai correr A corrida do Naruto agora? Vai correr sozinho Vai correr sem o pai dele Ai, Luiz Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like favorito Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Tem o canal do Luiz Tem tudo aí E é isso aí Você tem teu Snapchat? Tem Eu nem vou te seguir no Snapchat, não Você é meu amigo Você não precisa me seguir Moça Ah, amigo também não No máximo companheiro No máximo coleguinha, vai No máximo coleguinha Então é isso aí, galera Comenta aí embaixo o Pokémons Para a gente fazer E é isso aí Um beijo para vocês Para de jogar esse negócio na minha cara Eu gostei de usar isso Por quê? Eu não sei Eu gostei Tchau, Luiz Felipe Tchau, tchau